Gente fina, já deixa seu like antes do vídeo começar, assine o YouTube e compartilhe esse vídeo. Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal. Esse vídeo é um assunto mais tenebroso, então vou deixar uma musiquinha meio finita atrás. Mas não é nada demais, sério. Então uma frase do Gandhi antes de começar, que eu me deparei com ela nas pesquisas, eu falei, nossa, que sorte. Quando admiro a maravilha de um pôr do sol, ou a beleza da lua, minha alma se expande em reverência ao Criador. Eu acho que todo mundo que está na Terra plana, por bem ou por mal, começou a reparar mais no céu, na criação do nosso Senhor, certo? E é algo muito bonito mesmo, certo? A gente sempre passou a vida e não reparava tanto assim quanto agora. Muita gente me fala sobre a lua, né, as dúvidas sobre a lua. Então elas falam, ah, porque a lua fica maior no horizonte, né, porque a lua fica vermelha e todas essas coisas. Então, quando você digita no Google imagens, pôr da lua, você vai receber um monte de imagens que são obras de arte, tá? Como essa imagem aqui, que ela é uma obra de arte óbvia. Então, como por algo ser muito bonito, as pessoas sempre querem retratar artisticamente, certo? Essa imagem que a gente está vendo aqui, também é uma obra de arte, ela não é real, certo? Vamos deixar isso claro. Esse é o Nascer da Lua. A gente pode ver aqui até Moonrise. Tirado por fotografia, astrofotografia como chamam, tá? Não é palavrão que a gente fala astrofotografia, astrofísica. Hoje em dia eu falo astronomia, astrofísica. Ah, não, eu não falo disso, não, eu não falo disso, não, eu não falo. Não, gente, vamos por calma aí. É só coisas que sempre notaram, tá? É uma maneira de você tirar a foto de astro. Então, é uma maneira, digamos assim, profissional de se fazer isso. Com câmera específica, com zoom específico. Então, é de sim uma maneira de arte esse tipo de fotografia. E aí, reparem como a gente vê essa Lua tão pequenininha. E não só isso, a gente vê ela bem vermelha. Como se estivesse no crepúsculo, né? Como se aparecesse até o Sol. Se eu não falasse que é a Lua, você ia achar que é o Sol, né? Então, o que acontece? Por que ela vai ficando vermelha, né? Primeiro a gente sabe que a gente vê que ela não é daquele tamanho, no horizonte. Ao contrário, vai diminuindo de tamanho. Mas, por que em alguns dias, então, ela aparece tão branca e em outras, ela aparece tão vermelha, né? Então, vou mostrar uma imagem aqui pra vocês. A outra é no Rio de Janeiro. E acontece que é a mesma coisa com o Sol. Quando ele tá no horizonte, a refração da atmosfera é diferente da luz dele. Então, chega nos nossos olhos só a cor vermelha. E você pode reparar isso com o Sol. E é o mesmo que ocorre com a Lua. Agora, é possível também que essa Lua Vermelha aconteça acima de você, tá? Para isso, basta que a distância entre a Lua e o Sol seja a máxima que a gente vê no mapa da Terra Plana. Então, se um dia você vê isso acontecendo, você marca lá a hora pra mim e vê onde que o Sol tá. Aí eu marco pra você onde que o Sol tá e a gente compara se é realmente isso, né? Então, a única informação que eu tenho, quem me passou foi o amigo Gideon lá. Ele disse que a 10 horas da noite, se eu me engano, esse fenômeno aconteceu lá. E, bem, 10 horas da noite pra meia-noite é mais ou menos a distância máxima do Sol, né? Da onde ele deveria estar. Então, é assim, é possível que o Sol esteja só... Existe uma transição entre o Sol e o que é noite, se chama penumbra, tá? Então, se a Lua se encontrar nessa penumbra, é possível que ela também fique vermelha. Ou basta ela estar no horizonte e a gente vai ver essa refração da atmosfera. Então, tem esses dois motivos. E, por fim, a Lua vai ficando-se menor conforme vai pro horizonte, como a gente vê pelas astrofotografias e não a arte que a gente encontra por aí, tá? Então, até a próxima. Tchau, tchau.